Mais um momento biologia com a lagartixa Olha só a garota aqui Esta garota por qual Dá suas mãozinhas Frontais Ou Dianteiras Só tem uma Glória a Deus Vai vir a garota Dando aqui um bolinho para a garota Esta linda garota Esta garota por qual Esta espécie gosta muito de massa Momento de zoologia Biologia Lagartixa Fêmea Que tem o braço amputado Glória a Deus Mas olha Esta vivendo Esta andando Glória a Deus Olha só Ela só tem uma mãozinha Linda vida Momento Biologia Glória a Deus